A Xiaomi deixou de atuar no mercado nacional há alguns anos, mas os brasileiros não abrem mão de seus ótimos smartphones e alguns preferem importar até que se contentar com as opções disponíveis no Brasil. O Pocophone F1 é um dos queridinhos do momento, e o aparelho será vendido por aqui graças a uma parceria entre a fabricante chinesa e a brasileira DL. E se você ficou interessado no modelo depois dessa notícia, venha conferir com tudo o celular o que o flagship com preço de intermediário tem a oferecer. A Xiaomi criou uma submarca para entregar celulares com alto desempenho mas cobrando pouco, e para conseguir isso a empresa teve que fazer alguns cortes na produção do F1. Enquanto os aparelhos mais caros da fabricante chinesa oferecem corpo de metal com traseira de vidro, aqui temos o bom e velho plástico que marcou gerações. Se você se preocupa com acabamento e quer ter um celular elegante para exibir para os seus amigos, Pocophone não é para você. Este modelo é para quem busca desempenho de aparelho top de linha, mas sem ter que pagar uma fortuna, mas não é por isso que ele vai decepcionar e entregar uma qualidade de construção ruim. Por fora, ele aparenta ser um aparelho simples, mas há também uma opção mais cara com traseira em Kevlar. No corte no topo da tela encontramos a câmera para selfies, alto-falante, sensores e câmera infravermelho com iluminador para que seja possível reconhecer sua face mesmo no escuro com biometria mais ágil e segura que a de outros smartphones chineses baratos. E diferente do Mi 8, este modelo da Xiaomi oferece entrada padrão para fonte de ouvido, mas não vem com nenhum na caixa. Outra diferença entre os dois modelos da marca é que este aqui tem slot para cartão micro SD, mas você terá que abrir mão de usar um segundo chip. Em sua embalagem você encontrará um carregador, cabo no padrão USB-C, chave para abrir a gaveta do cartão SIM, manuais e capinha de silicone. Se você é daqueles que utilizam a capinha, então corpo de vidro ou material mais caro fará menos sentido ainda. Xiaomi vem evitando usar telas Quad HD em seus modelos mais avançados, e até mesmo o Mi 8 traz painel Full HD. O Pocophone segue na mesma linha, mas ao invés de vir com tela OLED, temos aqui a tecnologia LCD. O nível do brilho está dentro do esperado para a categoria, mas poderia ser mais alto para entregar uma melhor visibilidade em ambiente externo. A reprodução de cores é boa, com alto nível de contraste, mas não no mesmo nível do flagship da marca. O brilho mínimo da tela é baixo, o que torna agradável usar o F1 no escuro. A qualidade sonora também é boa, devido aos dois alto-falantes presentes. Aqui temos um som mais potente do que no Mi 8 e até alguns rivais mais caros. O desempenho do aparelho é o seu ponto forte. Ele vem com o Snapdragon 845, o mesmo chipset que você encontra em celulares top de linha. E como podemos esperar, o F1 é ágil na execução de qualquer tarefa. Em velocidade, ele fica no mesmo nível do Mi 8 e outros do segmento, o que é notável pelo preço cobrado. Mas está longe de ser o mais rápido do momento. Se você faz caixão de ter um Android mais rápido, terá que pagar quase o dobro no OnePlus 6T ou o triplo no Mate 20 Pro, o que acaba não compensando. Em benchmarks, no entanto, ele ficou abaixo do modelo mais caro da Xiaomi e de outros flagships. Apenas no AnTuTu que vimos o mesmo nível na pontuação. O que importa é que o aparelho entrega ótimo desempenho no dia a dia e roda jogos com ótima fluidez. O Pocophone F1 pode ter apelo de aparelho top de linha, mas sua câmera fica no mesmo nível de outros intermediários. Ela é até capaz de registrar boas fotos, desde que o cenário esteja bem iluminado. Ao tirar fotos ao sol, você conseguirá registrar bom nível de detalhes com cores bem balanceadas e alcance dinâmico na medida certa, sem precisar apelar para o HDR. A câmera secundária na traseira tem como função principal ajudar a borrar o fundo de cenários, e funciona muito bem. Às vezes acontece de vermos um efeito mal aplicado no contorno da cabeça da pessoa fotografada, mas nada que comprometa o resultado. Na frontal temos apenas uma câmera para selfies, que entrega também fotos com bom nível de detalhes, desde que haja luz suficiente. E apesar de contar com apenas um sensor, o Pocophone também oferece um modo retrato com a frontal. Em cenários com pouca luz é onde vemos a câmera decepcionar. A falta de estabilização óptica faz com que as fotos saiam desfocadas às vezes. Além disso, há um nível muito acentuado de ruídos. A filmadora grava em 4K com bom nível de detalhes, mas a falta de estabilização deixa os vídeos com muitos tremidos. A qualidade da captura do áudio é apenas ok. Os celulares da Xiaomi sempre pecaram no microfone, e o F1 não é uma exceção. Teste de câmera com o Pocophone. Xiaomi incluiu uma bateria de 4000 mAh num aparelho, o que é mais do que os 3400 mAh que você encontra no Mi 8. Mas curiosamente, ambos oferecem a mesma autonomia. Tiramos o aparelho da tomada no comecinho da manhã, e ele foi descarregar no final da noite. A diferença fica para o tempo de recarga. F1 e Mi 8 contam com carregador de 18 watts, mas o modelo mais caro vem com tecnologia de carregamento acelerado mais atual, o que faz com que ele passe menos tempo na tomada. Esse daqui leva mais de duas horas para ter sua bateria recarregada. Aqui temos a MIUI 10 baseada no Android Pie, como em diversos outros smartphones da Xiaomi. No entanto, a empresa lançou uma interface específica para este modelo, e promete entregar uma experiência diferente do que temos com as linhas Mi e Redmi. Por ser tratada como uma submarca, podemos esperar que a linha Pocophone entregue atualizações mais rápidas e chegue a mercados onde os demais produtos da empresa não estão disponíveis. A novidade chegará em breve até por aqui, mesmo que não seja de forma oficial pela própria Xiaomi. Mas a DL promete que o software será adaptado para o mercado nacional, e teremos garantia com suporte da marca nacional. O Pocophone F1 é o queridinho do momento, e podemos entender por que os brasileiros se interessam tanto por esse aparelho. Ele entrega design básico, mas conquista com tela de qualidade, som potente, alto desempenho e bateria para o dia inteiro. E mesmo com tudo isso, ele custa menos que o Zenfone 5Z, que é o modelo com Snapdragon 645 mais barato no Brasil. A sua câmera é capaz de registrar boas fotos e vídeos, mas tem suas limitações. É até possível melhorar o desempenho fotográfico com aplicativos de terceiro, como a câmera do Google. Mas o que importa é que a qualidade oferecida agradará a maioria e está dentro do esperado para um aparelho deste preço. Com o F1 chegando ao mercado nacional, será ainda mais difícil não resistir a esse ótimo smartphone da Xiaomi, ou melhor, da Pocophone. Independente de você importá-lo ou adquiri-lo por aqui, será difícil encontrar outra opção que ofereça um conjunto tão equilibrado pelo valor cobrado. Para conferir mais detalhes do aparelho, só acompanhe a matéria pelo link na descrição do vídeo, e lá no site do TudoCelular você poderá compará-lo contra os seus rivais. Aproveite para se inscrever no canal para não perder outros vídeos do Pocophone F1. Aqui foi Francisco Lucena, e até a próxima!